Vamos lá, a Anitta vai virar empresária de artistas, essa mulher não cansa, grava clipe, canta, dança, rebola e vai ser empresária. Empresária e mais uma coisinha que eu já vou falar. Isso, não tava no programa aqui. O que você vai falar? Eu vou te mostrar o que eu escrevi aqui, ó. Vai falar mesmo? Vou falar. Então vamos lá, Anitta empresária. Ó, ela decidiu que agora ela vai agenciar outros artistas por meio do escritório dela. O primeiro contratado é o cantor e ator Mika. Ah, o Mika que teve aqui no Dance em Brasil. É, que é o novo nome artístico do ex-rebelde Mikael Borges. Isso. Ele mesmo. Primeiro contratado de MC Larissa. O Mika vai trabalhar com a Anitta, então? Vai ser contratado ou agenciado do escritório dela. Olha, eu acho esse cara, eu acho que ele vai ser um grande ator. Eu sei que ele já é ator. Mas sabe quem lembra um pouquinho? Aquele cara que faz o Crepúsculo. Ele não lembra um pouquinho? É mesmo. Como é que ele chama? O Jacob, né? O personagem é o Jacob. Ele lembra um pouquinho o cara que faz o Crepúsculo. O cara lembra um pouco o Denzel Washington. Ah, Lombardi, que aí? Que Denzel Washington. Lombardi, não. Eu não ia fazer negócio desse. Um cantor, ator, grande ator. Ah. E olha. Fala. Tem outra coisa que Larissa vai fazer também. Ah. Ela vai lançar, além de um clipe por mês. Agora ela quer fazer um clipe por mês. Ela adorou fazer clipe por mês. Ela vai lançar também uma coleção de roupas assinada com o nome dela. Ah. Tá que tá, hein? Fala, porque ela vai lançar o próximo CD com ela, ela paradinha vai ser a corridinha. Por que ela tá... Ela vai sair correndo atrás de grana, porque ela só corre atrás de dinheiro. Essa mulher tá rica já, pô. Tá muito rica já. Tá ficando, tá ficando.